E a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou três homens suspeitos de participação no assassinato de uma mulher de 33 anos. Ela foi encontrada morta e enterrada em um barracão abandonado em Catiguá, na região de Rio Preto. Os três homens suspeitos de envolvimento na morte de Suelen Cristina Viveiros, de 33 anos, foram indiciados pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em um barracão abandonado em julho deste ano, em Catiguá, na região de Rio Preto. Suelen estava desaparecida há quase dois meses e o corpo foi localizado pela própria família. Um dos suspeitos do crime é o ex-marido da vítima. Segundo a Polícia Civil, ele matou a mulher por ciúmes e ofereceu drogas para os outros dois comparsas ajudarem no assassinato. Os três estão presos temporariamente. Ainda segundo as investigações, Suelen tinha medida protetiva contra o ex-marido porque já havia sido agredida anteriormente por ele. O inquérito foi concluído e vai ser encaminhado ao Ministério Público.